Meu Deus! Caiu o doce no bolo? Caiu o doce no bolo? Caiu o doce no bolo? Caiu o papel do doce? Não é? Ah, faz tudo que é que eu tolei o doce Mas depois eu tenho que limpar Trazemos o doce Ah, é o que é fácil Espera, tá? Depois eu tenho que limpar Vai lá pra tirar Ó, prima, é pegar Tira o latinho Não, ela corta no bolo Vai lá, faz isso Esse sorriso tá tão laca Deixa eu tirar Olha pra cá Calma, eu tenho um pato Olha pra mim Você vai assustar Aqui é mais antigo Sorriso, covete Primeiro pedoço, eu não sei de quem é não Quem quiser vai pegar Você que escolheu ele Primeiro pedoço de bolo Pega aqui Dávi no campo Dávi no campo Calma, calma Olha, mamãe Pega pra mim Os prati tem em cima Pode pegar Pode pegar, Davi Pode pegar, Davi Pode pegar Pode pegar também Pode pegar Ai, ai, ai Esse vídeo tá diferente de se estegar. Comenta, gente. Tem pouco menino. O primeiro pedaço de bolo. Vai pra... Qual que você quer, Alana? Não quer um ventinho, não, vai lá. Você só pra mim.